Quem diria que eu pudesse fazer uma série chamada Eduardo Paes e os Cangurus e já está no segundo episódio. Mas o prefeito aqui do Rio de Janeiro não para de fornecer material para esses vídeos. Depois da história com os australianos nas Olimpíadas, temos agora mais um vídeo, um vídeo que foi passado aqui no Rio, foi transmitido, pulverizado pelas redes sociais aqui no Rio, de um lançamento que a prefeitura fez de imóveis distribuídos para a população. O Edubar do Paes tinha que entregar um dos imóveis para uma das moradoras e aí percebendo que ela era uma moça, uma mulher, sozinha, uma mulher ali, humilde e tal, ele começou a fazer aquele jeito malemolente dele de mostrar como ele é um cara do povo, um cara bacana, um cara engraçado, que se acha muito engraçado. Aí ele vai e começa a falar, um para de falar de sexo, um para de falar de sexo, um para de falar de sexo. Eu fiquei pensando, né? Se realmente o Freud estiver correto, né? Se todos os nossos problemas têm a ver com o sexo, a gente precisa pensar o que significa o canguru no inconsciente de Eduardo Paes. Depois do canguru australiano, agora ele vem com um canguru perneta. O que significará o canguru naquela cabecinha de político? Ah, que legal! Tchau.